Eu canto até o final Cheio da grécia, Mães Filhos A festa do Futebol Interior Aqui na área de ligações, com certeza São Sebastião Passé e Simões Filhos Classificados com 13 pontos Está feliz a galera, Simões Filhos Com certeza Esporte é vida, saúde é alegria Pratique qualquer das modalidades esportivas E viva a vida como dia Vamos que vamos nessa galera Liga e a corrente da vitória Senta nos esperança verde Que te quero verde Quem ama na presença E a corrente da vitória